Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. A segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial de empresas do grupo Odebrecht. A decisão do juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho suspende execuções, arrestos, penhoras e demais imposições legais contra as recuperandas por credores sujeitos à recuperação pelo prazo de 180 dias e também os prazos prescricionais. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que condenou uma empresa de materiais médicos e hospitalares a indenizar uma mulher em 37 mil reais por defeito em próteses mamárias. Segundo a paciente, em 2015, ela fez um procedimento cirúrgico de implante de próteses mamárias. Quatro anos depois, ela começou a sentir fortes dores no local e a partir de exames, soube que a prótese esquerda apresentava sinais de ruptura e a da direita indicava contratura capsular. A mulher teve então que se submeter a uma nova cirurgia reparadora para retirada das próteses. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.